É na família que temos o nosso primeiro contato com o mundo e começamos a entender qual é o nosso papel dentro dele. Mas afinal, qual é o conceito de família? Essa pesquisadora explica que não é simplesmente um grupo de pessoas que vivem na mesma casa. Uma família é um estar junto, como um grupo de apoio, como pessoas que se apoiam, que se olham, que se veem, independente dos laços de sangue. Então, isso eu acho que é importante a gente pensar que família independe dos laços de sangue, mas que um olhe para o outro, um possa perceber as necessidades e as alegrias do outro. O núcleo familiar também é fundamental para o nosso desenvolvimento dentro da sociedade. Quais as experiências que nós temos na vida? Quais as lembranças afetivas ou de valores, de princípios que nós temos? Quem passa isso é a família. A gente pode dizer que são as primeiras experiências que uma criança tem na vida, até cinco anos, é que fica marcada para a constituição de pelo menos 50% do seu caráter, do seu temperamento, da sua identidade, da sua individualidade. A pesquisadora ressalta ainda que não podemos confundir os papéis da escola e da família. Segundo ela, existem duas concepções de educação, a de caráter formativa, relativa a valores e princípios, e a informativa, que é a intelectual, na qual adquirimos conhecimento. O caráter formativo da educação é direito da família. Então, quem tem que direcionar o filho a partir dos seus valores, princípios, é a família. De maneira geral, independente se o filho estude escola pública, privada, enfim, o Estado é responsável por este segmento da educação. Da educação informativa, que tem caráter intelectual. Algumas famílias estão querendo passar por um processo inverso, de ter o caráter informativo da escola, deixando o caráter formativo da casa, da família. É um grande desastre. A família perfeita pode até não existir, mas uma coisa é certa, ela é essencial para a nossa felicidade. É na família que nós aumentamos o nosso nível de ocitocina, que é o hormônio do amor. É na família que nós temos os nossos momentos de maiores lembranças, de lembranças boas. É a família que traz para nós esse círculo mais forte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto